Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera 10 vídeos aqui pra vocês, mais um vídeo da nossa série de como fazer um portal, sim galera Antes de tudo, já queria pedir pra vocês deixarem aquele like que é muito importante Se vocês forem novos aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho aí pra vocês não perderem nenhum vídeo, fechou? Então todo mundo se inscrevendo, todo mundo deixando o like aí E se você já deixou seu like, comenta a hashtag like Se você curte o Lucas Neto, comenta a hashtag Lucas Neto Lucas Neto não, vou comentar a hashtag foca, fechou? Todo mundo comentando aí, e se você quer um salve, comenta a hashtag salve Que eu vou estar mandando um salve pra vocês, fechou? Eu queria pedir pra vocês seguirem no meu Instagram Meu Instagram é canal JTNCJ, tá aí na descrição Junto com as minhas outras redes sociais, segue lá no meu Instagram Pra você ver meu rosto, assim como você tá vendo esse vídeo, né? Então, é, esse vídeo eu tô com Facecam Porém, vocês já trazem a maioria dos vídeos agora no canal com Facecam Então se você curte o Facecam aqui no canal Deixa seu like aí, que é muito importante, pessoal Eu não tô olhando muito pra câmera aqui Porque eu tô lá no PC aqui, então fica meio estranho Mas eu vou tentar organizar isso depois, fechou, gente? Mas bom, galera, hoje o portal é pro mundo do Lucas Neto funkeiro, gente Porque o Lucas Neto, ele já dançou funk aí Vocês curtem funk também aqui no canal Para os relacionados a funk no Minecraft Vocês cuidam de diversas coisas relacionadas a isso aqui no canal Então eu decidi te dar um like pra vocês, fechou? Então todo mundo deixando aquele likezão aí Baneiraço, que é lindo, mano Eu gosto de quando vocês deixam like, tá, gente? Então, deixa aí E se vocês querem mais vídeos de portal aqui como esse Comenta temas de portal que vocês querem nos próximos vídeos Que eu tô dando um vídeo pra vocês, fechou? Bom, galera, vamo lá Pra quem não sabe o portal Basicamente a gente faz um portal E vai pra outra dimensão, tá? Pera aí Vai pra uma dimensão Pra quem não sabe, o Minecraft tem uma dimensão Que é o Nether, tá? Que é basicamente a gente faz um portal assim, ó Com o Obsidian, tá? Com esse bloco específico Com esse bloco aqui Ativa com o isqueirozinho aqui Que tem no Minecraft já, ó Ativa aqui, ó Brawley E a gente entra e já vai pra lá Em outra dimensão, fechou? Mas Como a gente faz Esse portal é diferente aqui, gente, tá? A gente faz um portal personalizado Um portal diferente aí Com o tema que vocês cultem, tá? Ou seja Hoje é o Lucas Neto Funkeiro Teve um vídeo do portal do Lucas Neto Meu, mano Que eu fiz aqui no canal Ele tá com quase Tá com mais de 600 mil visualizações Em um mês, mano Praticamente Então, tipo Vocês curtiram bastante mesmo Então, vamos fazer assim Todo mundo deixando seu like Mandando pra todos os seus amigos aí Que é importante E não esquece De seguir o meu Instagram Mano Eu tô ficando com muita raiva Desses Slimes Pera aí Pacífico, pronto Agora não vai aparecer Slime nenhum, não Porque, gente Vocês não sabem Eu odeio Slime, né? Beleza Vamos lá Vamos fazer aqui nosso portal, galera Já que o Lucas Neto é Nutella e tal Eu vou misturar hoje Nutella Com o diamante Com parada de funk Que é a ostentação, né, gente? Vamos pegar aqui marrom Que é mais relacionado à gênera aqui Que é mais relacionado à Nutella E vamos lá A gente vai fazer uma base aqui De ouro, tá? Vamos botar um ouro aqui Dois marrom aqui E vamos colocar aqui Um diamante Um, dois marrom aqui, ó Beleza Dois Deixa eu ver se é dois É, beleza Dois não Vamos colocar um Um outro aqui Beleza E agora a gente vai colocar um bloco de ouro aqui Outro aqui E vamos colocar aqui Um bloco marrom Pra gente fechar E basicamente a gente já fez aqui Nosso portal, né, galera? Já tá nosso portal Perfeitamente, perfeito Tá perfeitamente pronto aqui Então vamos lá Beleza Tá pronto aqui nosso portal Só que agora Eu gosto de dar aquela decorada Como sempre, né, gente? Vocês sabem, né? Vocês sabem que eu gosto Que curto decorar meu portal Então eu vou colocar aqui Um aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Beleza Só pra dar uma decoradazinha Pra deixar mais bonitinho E tal E eu tô aqui no mapa De MC na escola Graças a vocês Vocês curtem aí bastante Tem vários vídeos aqui No canal São 50 da série Vai lá ver Vem aí ver Aqui no canal Aqui, ó É onde a gente faz Várias zoeiras Aqui nessa sala Aqui nessa escola MC na escola Sai daí Tá no canal Fechou? Então Quando terminar de ver Vocês verem esse vídeo Aqui Vocês vão lá E conferem Fechou? Então vamos lá Vamos agora Ativar o nosso portal E pro portal ativar Gente, é o seguinte Vocês tem que comentar O seguinte aí Hashtag Ativa Fechou? Pro portal ativar Só pra ativar Se vocês comentarem aí Se vocês deixaram Aquele likezão aí No vídeo Se vocês não deixaram ainda Se inscreverem aqui no canal Ativarem o sininho Fechou? E mandar esse vídeo Pra todos os seus amigos E não esquece de seguir No Instagram Que é muito importante Fechou? Então é isso Vocês estão prontos? Realmente Todo mundo comentando aí Que tá pronto Pra gente entrar Na dimensão aí do Lucas Neto Aqui no Minecraft Fechou? Então vamos lá É um É dois É três E... Ativar! Aê, galera Ativou Caraca Olha só O bagulho é marrom Por dentro Da hora Sensacional Então a gente vai entrar Nesse portal Vocês estão prontos Pra gente entrar nesse portal? Se você tá pronto Comenta Tô pronto aí Que eu, mano Eu gosto quando vocês comentam Eu amo quando vocês comentam o vídeo E se você curte aqui o canal Tem que comentar E deixar o like Porque o YouTube Só vai mandar o vídeo pra vocês Se você fizer aí É isso, fechou? Então quando sair outros vídeos Aqui no canal O YouTube Só faz notificar você Se você fazer isso E ativar o sininho E se inscrever aqui no canal Que é claro É muito importante Vamos chegar A 200 mil inscritos O mais rápido possível Fechou? Então vamos lá Entra nesse portal Maravilhoso É um É dois É três E... Ai meu Deus Caraca Galera Mano Viajar em portal É a coisa mais louca Que tem Na real Chega Eita... A calhequinha Mexe Mexe A cabecinha Mano Que música Mano Sou muito cantor Né gente Mano Olha só Mano Eu quero subir aqui Na moralzinha Eu tenho que subir ali Eu tenho que chegar perto do Lucas Neto Eu não vim pro mundo dele Pra... Eu vou quebrar a madrinha Tô nem... Tô nem velho Pera aí Vamos fazer Vamos usar no... Não né gente Eu posso usar uma coisa chamada criatismo Tá Pegar... E subir ali Deixa eu pegar aqui Não Vou dando Vou voando mesmo Porque eu sou desse Caraca Mano É o Lucas Neto igualzinho Olha isso Mano Perfeito galera Mano Que da hora Mano Agora vou dançar Lucas Neto aqui em cima Eita Pera Ó Tô mano Na moral Lucas Neto Eu tenho que virar pra aqui Tchucu Tchucu Mexe a cabecinha Mexe a cabecinha Isso aí Lucas Neto Tem que olhar pra mim Mano Que da hora Mano Mas pera aí Tá noite aqui já Né Pera Tá noite Eu tenho que voltar pro meu mundo Porque Porque Eu tenho que voltar pra lá gente Porque Minha mãe tava me esperando Pra ir pro shopping Mano Ela vai me matar Se eu chegar atrasado Portal Por favorzinho Ativa Portal Por favor Ativa Portal Ativa Aê O portal ativou Caraca Mano Tchau Lucas Neto Tchau mundo Do funk Caraca Meu Deus Eu vou chegar muito atrasado Ai Eita O portal Tá estranho Ué Eita Eu aí Bagulho estranho Tchau 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 Tchau